São Nani Nunes daqui do Rio de Janeiro e vem mais uma vez participando desse maravilhoso evento, deixando um beijo para todas as mulheres, um abraço forte, força, fé e foco. Parabéns lindas mulheres, vim aqui participar com mais uma dança especial para todas de vocês. Um beijo, gratidão, João de Saúde. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL